E todo sonho, eu ponho em vão Te olhando de longe, eu sei Que eu poderia te ter Que a nossa história, talvez Que eu sofreria por você Te procurei, mas eu não sei o que fazer Mas como a luz da escuridão Eu cansei de você Eu não quero mais sofrer por você Não posso mais sofrer Eu vou enlouquecer Não quero mais te ver Eu cansei de você E todo sonho, eu ponho em vão Ela está de volta Letícia Rocha Oh, na, 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 yeah Oh, na, 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 yeah Oh, na, 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 yeah E todo sonho, eu ponho em vão Te olhando de longe Eu sei Eu sei Que eu poderia Te ter Que a nossa história Talvez Que eu sofreria Por você Te procurei Te procurei Mas eu não sei o que fazer Mas como a luz da escuridão Eu cansei de você Eu não quero mais sofrer Por você Não posso mais sofrer Eu vou enlouquecer Não quero mais te ver Eu consei de você E todo sonho, eu ponho em vão